A todo momento, o prefeito Teiromar fica coagindo, testemunha, olhando, encarando de maneira nenhuma esse advogado, principalmente no exercício da advocacia irá se acovardar qualquer que seja atitude não recuará um centímetro pra ninguém nessa cidade muito menos o prefeito Teiró de intimidação sobre essa pessoa O que você sentiu no olhar dele? O que passou por você? Ele passou ódio, ele passa ódio para as pessoas, não só ele, como a família Marra A gente sabe que esse crime aqui, o crime doloso contra a vida é o qual o Jorge Marra matou o Cássio Remes E se for, tenho certeza absoluta que essa família, se for pra ceifar outra vida, elas vão ceifar Qual que é a análise que você faz nesse primeiro momento, nessas três testemunhas ouvidas? Olha, a análise que eu vejo, teve uma audiência de instrução e julgamento Essa audiência, pessoas relataram fatos interessantes ao processo da execução de Cássio E simplesmente hoje sentou testemunha aqui, ocular, que diverge totalmente do que ela falou Tanto em sede de delegacia, como também na audiência de instrução e julgamento Na opinião do senhor, alguma testemunha mentiu? Sim, essa testemunha, ela disse que passou por alguns problemas psicológicos Entendo eu, ele fez um boletim de ocorrência quando foi desligado da prefeitura Sem motivação alguma E hoje ele está trabalhando para a prefeitura novamente e vem dizer que não lembra de nada dos fatos Aí passamos os vídeos da outra audiência, perguntamos, intagamos a ele e mesmo assim ele negou O senhor acha que foi estratégico o fato de alguns familiares do Rio ficar ali próximo ou dos anos? Olha, tenho certeza absoluta, é estratégico, é feito sem entrar na primeira fila Como também, estratégico, faixas que estão lá fora do fórum E eu, dirigente, como nós assistentes de acusação, indaguei as pessoas que estavam segurando as faixas E perguntei, os senhores estão trabalhando? E eles afirmaram que sim Então são pessoas que foram pagas para estar lá fora com as faixas Jorge Marra Liberdade Então assim, a prefeitura, por ter esse poder aqui, está interferindo diretamente nesse julgamento Mas eu tenho certeza que o corpo dos jurados está atento a tudo Diante da situação até o Brasil Marra, qual é a expectativa? Para andar aqui para frente, no decorrer do dia, durante a sessão aqui? A expectativa é que se finda a instituição de maneira mais calma Nós, de maneira alguma, queremos tumultuar e que Jorge Marra seja condenado É isso que a gente quer Temos aí uma família, uma mãe que ficou sem o filho Uma esposa que ficou sem o marido E o futuro todo que ele tinha, netos, filhos e etc Nós queremos justiça, somente isso Em determinado momento, a juiz teve até que ficar um pouco mais enérgica Sim, isso é comum nesse tipo de julgamento Um julgamento midiático, um julgamento polêmico Um julgamento onde o autor dos fatos Assassina de modo cruel, bárbaro e desnecessário A luz do dia Para que todas as câmaras possam assistir E como muito bem disse o doutor Fábio, que me antecedeu É grave essa situação, embora o prefeito seja irmão do autor do fato Mas toda a prefeitura, toda a sua cúpula, todo o seu grupo político aqui Inclusive tentando amedrontar os advogados Se é algo inadmissível, nós não vamos concordar Eu, inclusive, faço parte do Tribunal de Ética da Seccional de Minas Gerais O presidente da Seccional de Minas Gerais está aqui, eu tenho certeza também Então, enfim, o fato é que esse julgamento É um julgamento, segundo informações do Ministério Público Desde o Nascitoro da cidade, há 200 anos Que não tem um julgamento dessa natureza É um julgamento bastante midiático E, como eu disse, a família Marra são poderosos Mas eu tenho certeza, nós acreditamos A família da vítima acredita que a justiça será feita Até porque a injustiça cometida por um É a injustiça convertida por todos A todo tempo o acusado se mostrou muito tranquilo e cabisbaixo O senhor acredita em um certo tipo de arrependimento? De forma nenhuma, em absoluto São coronéis Isso é tática de defesa A gente sabe muito bem disso Em momento nenhum, até porque durante todo o processo Que dura mais de dois anos Em momento algum ele demonstrou qualquer tipo de arrependimento E a forma como foi efetivada o homicídio Com exposição crânio-encefálica Tiros de misericórdia Bom, não As testemunhas serão todas ouvidas Normalmente, conforme estabelece a legislação vigente Vamos aguardar É um direito da testemunha que sentia coada Os senhores perceberam hoje que uma das testemunhas solicitou ao juízo Que retirasse o assassino Diante do plenário Para que ele pudesse prestar seu depoimento de forma tranquila Calma, pacífica Isso é um direito das testemunhas Se eles quiserem de toda sorte Eu tenho certeza que com a maestria que é peculiar ao juiz Que preside o caso Ele de igual forma também determinará Que o réu seja retirado do plenário